Olá, sejam bem-vindos. Primeiro dia do ano, primeira surpresa. Aqui uma Honda NC750, rigorosamente nova, tem garantia da Honda por completo. Esta Honda tem dois meses, tem 480 km, como veem aqui o painel, agora eu estava a dizer 480, são 490 km, portanto, como veem, está rigorosamente nova. De cliente 100% seguro, é uma Honda que está em cabelo a sair mesmo do stand, por assim dizer, portanto, é uma excelente oportunidade. O valor dela, 6800, portanto, aqui está, como veem, um cliente que nós temos, que é normal ele fazer este tipo de troca, e portanto, como veem, está rigorosamente nova, nova, nova. E é assim, para começarmos o ano, com esta motinha impecável, como veem, e já sabem, alguma dúvida, entrem em contato, venham a vossa opinião. Nós cá estamos para vos ajudar e para vos aconselhar. Fiquem bem, fiquem seguros, um excelente ano de 2021 e até ao próximo vídeo.